E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Eu gostei bastante dos desafios que o Ash tá mandando pra gringa Pra todo mundo tentar fechar e aí sim a gente poder premiar o grande vencedor desse desafio Então o primeiro desafio hoje vai aparecer aqui no canal Bruno Clash valendo pra vocês Um gift card galera, um gift card pra você aí que conseguir fechar E eu vou dar um gift card de 50 reais pra quem conseguir fechar o desafio O desafio até acho que não seja tão difícil quanto o que o Wayne fechou lá no canal do Ash Fechando um jogo aí com um deck de 1.9 Que é esse deck aqui, um deck de 1.9, ele fechou com esse deck e foi animal rapaziada Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar pra vocês Eu já abri aqui um grande desafio e a meta é o que? O desafio que eu vou lançar é o que? A galera vai ter que fechar um grande desafio com o deck de golem mais leve do Clash Royale Bom, e aí eu defini que vai ser desta forma aqui rapaziada O deck de golem que eu coloquei aqui pra vocês poderem entender é esse daqui Você não precisa seguir as mesmas cartas que eu tô colocando O que pode, o que precisa acontecer é que o seu custo médio de elixir seja nesse deck de golem Que tem que ter o golem obrigatoriamente, seja um deck de 2.5 no mínimo No mínimo, no máximo né, no máximo na verdade Por que eu digo no máximo? Porque você pode usar o seguinte Ó, aqui eu coloquei o golem, coloquei as duas cartas que custam 1 E aí completei com 5 cartas que custam 2 Você pode baratear esse deck um pouquinho mais aqui no deck Aqui no deck Usando o espelho, trocando por uma carta aí que custa 2 Ele vai ficar 2.4 Então esse seria o deck mais leve pra você utilizar de golem Mas, pra mim, não precisa ser o espelho Porque o espelho no jogo custa 1 a mais do que as cartas Então, pra mim é indiferente Então, é o seguinte Eu preciso que seja, no máximo, um deck de 2.5 de custo médio de elixir Então, é esse ou o deck utilizando o espelho e uma carta aí de 2 de elixir no mínimo Por que? Se você colocar aqui ó, no... Numa carta que custa 1, ele vai aumentar pra 2.6 Então já não vale Você tem que ter, obrigatoriamente, o golem e as duas cartas que custam 1 de elixir E aí as outras você pode escolher 5 cartas que custam 2 Ou o espelho no lugar de uma dessas 5 cartas que custam 2 E aí você vai jogar Eu vou colocar esse deck aqui e vou fazer o seguinte Vou até testar agora com vocês Não sei se é possível ganhar um grande desafio com essa Eu sei que eu provavelmente não conseguiria Mas nós temos muito pra players aqui no Brasil Que com certeza comprariam a ideia E fecharão ou tentarão fechar aí esse desafio Bom, vamos jogar então Ó, supondo que eu seja um desses desafiantes Eu escolhi esse deck aqui Não coloquei o espelho Coloquei esse deck aqui E tá 2.5 Ou seja, tá valendo Então, eu vou jogar a primeira partida aqui no grande desafio Não sei se vai dar pra ganhar Não tenho certeza Mas vamos jogar e vamos ver o que vai dar E você, quer ganhar esse desafio? Fecha o grande desafio Vai no Twitter Me manda uma DM Com a imagem do fechamento Com a imagem das últimas partidas E aí você vai Eu vou te chamar na DM Me manda no Twitter Eu vou te chamar na DM E aí a gente pode conversar aí Pra poder resgatar seu prêmio Você vai ganhar O primeiro que fechar Ganha aí o gift card De 50 reais Beleza? Tá valendo Acho que é isso Eu vou colocar na descrição Tudo detalhado o que você precisa Pra poder participar desse torneio Pra você não ter dúvidas Beleza? Mas a ideia é que seja Um deck de golem de 2.5 Ou 2.4 delixir Que seria o deck mais leve aí De golem possível No momento do Clash Royale Beleza? Essa é a ideia Vou tentar rodar aqui o massa Colocar ali o troncão Vamos tentar aqui ver Se a gente consegue Travar aquele golem Vamos tentar aqui ver Se a gente consegue fazer alguma coisa Porque mano Eu não tenho nem ideia Se isso vai funcionar Mas o que acontece é o seguinte Esse mardo aqui Vai me atrapalhar bastante Viu galera? Vai me atrapalhar bastante Vamos lá Já botei aqui o tronco Botei aqui o morceguinho Vamos ver o que vai fazer aqui Vamos puxar aqui pro lado Puxar aqui pro meio Continuar batendo ali Boa Conseguimos travar A pecona Só usando as cartas mais levinhas Vocês viram que funcionou né? Bom Vamos tentar dar dano aqui Com o nosso Com as cartas Beleza Tá dando dano lá Tá dando dano lá Beleza Tá bom Por enquanto tá indo né galera Eu quero chegar no elixir Vs2 Pra ver o que vai acontecer Meu Deus Zap ali em cima de tudo Já temos ali a travada Não vamos tomar dano Tá bom E vamos tentar ver O que a gente consegue fazer Meu Deus Tá engraçado No mínimo Engraçado esse desafio Bom Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Coloquei meu golem Meu Deus Eu quero só ver se alguém vai fechar Será que o Wayne fecha? Será que alguém Diferente O Surgical TS Renan Kaba Ou será que tem um outro cara aí Muito forte Que a gente por enquanto Ainda não sabe Que o cara é tão Bacana Então joga tão bem Nesse momento Vamos ver Vamos ver Quem sabe né Vamos dar uma zapada ali Vamos colocar outro golem aqui Vamos começar a colocar o esqueleto A ideia Eu vou tentar fazer pressão Vamos fazer pressão Passa o possível Vamos dividir tudo aqui E vamos tentar rodar o deck de golem rapidamente né Vamos dar uma zapada ali Trompo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que dá pra fazer Será que dá pra ganhar uma partida assim? Tá com duas pecas em campo Bora tá com duas pecas em campo Vamos por aqui ó Opa 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 Nossa mano Você tá louco Olha isso Que doideira mano Olha isso Que doideira Nossa Deu dano Deu dano Meu Deus Cara Olha eu quero saber Se tem algum cara Pro aí Que vai fechar isso daqui Cara Porque olha Meu amigo É treta hein Vou falar que é treta hein Hum Olha lá Não deu É difícil né É difícil Ainda tem aqui Esse mago Maldito Meu Deus Derrubou Caraca mano É muito difícil Eu vou tentar jogar mais uma E vamos ver o que vai dar Mas é muito difícil realmente Eu quero saber se alguém Alguém consegue Fechar um grande desafio Com esse deck De golem O deck de golem Mais leve Do Clash Royale Vamos ver aqui Vamos lá Vamos ver aqui O golem Sendo colocado de novo Vamos lá Vamos ver o que aparece aqui O problema É que Opa Trava 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 Beleza Travamos o Ariat Tranquilamente Vou colocar aqui Dano do outro lado Vamos pegar dano Do outro lado Vou tentar dano Com um pouquinho De carta ali Daquele ladinho Ali de leves De leves Por enquanto Vamos ver o que dá Para fazer ali hein Bom Vou rodar aqui O moceguinho Meu golem está lá Em cima Daquela Pecona Boa Tá Boa sim Boa 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 Mas tá bom O que a gente consegue fazer Agora Vamos lá Vamos colocar aqui Nosso Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Segura 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 Nossa Mas tá muito complicado Tá muito complicado Acho que eu não sou Eu não sou no nível Para jogar isso aqui não Cara Eu quero saber Quem vai ser o cara Que vai fechar isso aqui É uma missão difícil Não vou mentir não Mas O nego fechou com um deck Mais leve aí Do Clash Goiás Quem sabe Errei aqui o Zap Errei o Zap Não dá Não dá Eu tô Eu tô no nível abaixo Não dá não galera Meu Deus O que pode rolar é de repente Uma vitória Em algum momento Que eu pegar um deck D Para fazer uma vantagem Na rotação de cartas Mas É muito difícil Mesmo assim Vamos colocar aqui Os doblezinhos ali Vamos lá 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 Segura 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 Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Rapaziada Bom Vocês viram que eu não vou conseguir mesmo Ganhar nenhuma partida E eu quero ver Quem vai ser o cara Que vai conseguir fechar Esse desafio Muito top Ideia muito bacana Do meu brother Ash E eu resolvi fazer aqui Para os brasileiros Para vocês aqui Que poderiam tentar De repente Uma Feito desse Será que alguém consegue? Não sei Bem difícil Mas Não Não Desconfrir Não um desgardo não Porque a gente já viu aí Brasileiros fazendo Algumas coisas muito loucas Como por exemplo O En Fechando com o deck Mais leve ali Um deck de 1.9 Um grande desafio Invicto ainda Ah fechei Fechei invicto Mais ou menos assim Essa ideia Meu Deus É muita coisa Bom Vamos fazer aqui Vamos tentar Fazer alguma coisa Não sei o que fazer Mas Vamos lá Vamos dar troco aqui Vamos dar zapato Eu não sei o que vai rolar Lá não Mas A gente tentou A gente tentou Quase derrubamos uma torre Não foi dessa vez Não conseguimos Mas E você Galera E você Você aí de casa Você aí pro player Consegue fechar um deck De golem 2.4 Ou 2.5 E me mandar lá no twitter Se você fizer isso Você vai ganhar 50 reais Em gift card Eu vou trazer um gift card De 50 reais Pra vocês Vou mandar pra você E você vai poder usar Da forma que você quiser Beleza Então tá valendo O meu twitter Tá passando aqui embaixo Galera Então é só ficar ligado E mandar pra mim Lá no meu twitter Que vai Vai ser lançada a sorte Rapaziada A partir desse momento Tá valendo O primeiro deck de golem Mais leve Do clash royale A fechar E me mandar lá no twitter Vai ganhar O gift card Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essa novidade Valeu aí O canal do Ash Tá aqui embaixo Na descrição também E é claro O Streetcraft Tá aqui na descrição também Pra você poder ver Nas lives Se divertir comigo Jogar um desafio Lá comigo Ou um torneio Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essa novidade Tamo junto galera É nóis Tá lançado o desafio Um abraço Fui